Primeiramente boa tarde, ganhar né, o Léo sempre fala, entrar todos os jogos pensando em ganhar, o que a gente fizer na partida vai ser por méritos nossos, se a gente jogar bem e conseguir os gols a vitória vai vir, mas se não der o empate fora de casa também tem nos ajudado, como a gente buscou ano passado, não conseguimos vitória fora de casa e esse ano conseguimos, então nesses quatro jogos é atenção redobrada, é foco total e pensar só na gente, né, a gente fizer nosso dever nesses quatro jogos, tenho certeza que a gente vai sair com a classificação. Carlos, a sua condição de colaborador do grupo, todo mundo sabe que você tem outra posição de origem, né, zagueiro, volante, mas nunca se furtou a ajudar o time na lateral direita, e foi até muito criticado por isso em algumas oportunidades. Então acho que tem que ser o mesmo peso e a mesma medida, né, a partida que você fez contra o São Bento me parece irrepreensível, principalmente ali no sistema defensivo, de marcação, não perdeu nenhuma bola, todas as vezes que havia passagem por você, você tinha uma cobertura do Nailer, mas você também fechava bem a porta. Então primeiro parabéns pela excelente partida que você fez contra o São Bento, e queria saber de você agora essa oportunidade que você tem de repente de jogar numa posição que é sua de origem, substituindo a Loplinio. Obrigado pelos elogios, né, as críticas são normais, né, mas que servem para a gente também aprimorar cada dia, né, que eu venho aprimorando, não é uma função de origem minha lateral, mas que o Léo vem precisando pelas lesões no time, né, então eu venho ajudando o Botafogo, em algumas ocasiões ali não consigo muito subir, né, então, mas eu faço mais a minha, mas agora com a suspensão do Plini, né, tem uma vaga ali em aberta na zaga, mas eu não venho treinando, né, em alguns momentos na zaga, mas que tem eu, tem o Caio e o professor vai escolher o melhor para a segunda, que tenho certeza que a gente tem um jogo importante, que decide muita coisa para nós, então quem entrar ali vai estar preparado, o grupo é bem, bem forte, e se mostrou isso dentro da competição, né, com vários jogadores lesionados, o grupo se fortaleceu a cada jogo, a cada partida, então acho que isso tem mostrado que o grupo é forte e quem entrar vai dar conta do recado. Bom, Linense, Santo André, São Caetano, Corinthians pela frente, e você acha que o caminho do Botafogo daqui para frente é difícil? O Fator Casa pode ajudar? Pode, pode ajudar, né, acho que aqui dentro do Santa Cruz a gente sempre faz uma boa partida, né, fizemos contra o time grande, contra o Palmeiras jogamos bem, o Fator Casa tem nos ajudado e vai nos ajudar para essa classificação, mas é primeiro pensar no Linense, né, para depois pensar mais de lá na frente, então essa semana é bem decisiva para a gente, tem que ter foco total para que possamos sair com o resultado na segunda-feira. Justiça, vou gostar de insistir, mas o caminho em si é difícil? É difícil, o Paulistão é bem difícil, né, vamos enfrentar dois adversários, São Caetano e Santo André fora de casa, times que um briga pelo rebaixamento, mas o Paulistão são todos os jogos que são difíceis, né, você vê time que está lá embaixo ganhando de times que estão lá em cima, então não pode ter, não pode se deixar levar por isso, né, ah não, a gente está brigando por classificação, vamos chegar lá e vamos ganhar de qualquer jeito, não, é pézinho no chão porque o campeonato paulista é muito difícil e tem que estar concentrado a todo momento. Vocês estão fazendo conta internamente? A gente aqui de fora fica fazendo matemática e tal, então vamos lá, 11 com 7 são 18 pontos, com 18 pontos possivelmente se classifique e para fazer 7 pontos você tem 3 jogos aí contra times do mesmo nível do Botafogo, Minense, Santo André e São Caetano e deixar o último jogo para o que vier lucro. Vocês pensam parecido com isso? Como é que vocês estão pensando lá dentro? A gente pensa em, a cada jogo, pontuar, né, ganhar aqui, ganhar em casa, né, fazer o nosso dever, mas também tem o Red Bull, né, que está a mesma pontuação, então a gente não pode pensar em, ah, fazer 7 pontos se o Red Bull ganhar também, então a gente tem que pensar em todo jogo ganhar, fazer o nosso dever, que é classificar o Botafogo e depois ver no que vai dar, se o Red Bull tropeçar e a gente ganhar, a gente fica mais aliviado, mas a competição é dura, a competição requer concentração todo jogo e nesse momento não podemos falhar, não podemos pecar em nada, então temos que trabalhar para acertar o máximo possível. Vocês já enfrentaram Palmeiras na segunda rodada, São Paulo algumas rodadas aí também e aí tem o Corinthians ainda pela frente lá na última. O Nando fez aqui uma projeção considerando os times que a gente vê aqui no mesmo nível do Botafogo e a gente sabe que o próprio campeonato deixa claro que o Corinthians está um nível acima como essas outras equipes que eu citei agora há pouco. Está longe ainda, é a última rodada, mas está num contexto onde tem que ser analisado. Jogar em casa contra o Corinthians, de repente deixa vocês mais tranquilo ou o nível de jogar dentro, jogar fora acaba sendo igual aí? Acaba sendo igual, o Red Bull teve chance ontem de ganhar o Corinthians, então são quatro jogos que a gente tem que matar todo mundo, não tem jeito, a gente tem que fazer os três pontos, temos que torcer também um pouco contra o Red Bull, que é o nosso adversário na briga ali direto pela classificação, mas já pensa, o Corinthians é um time grande, é uma equipe forte, qualificada, então a gente tem que já ganhar essas rodadas para que chegue na última, a gente está mais tranquilo e vendo o que vai dar, se a gente precisar ganhar, se vai brigar pela primeira colocação, se às vezes o Santos tropeçar, então tem tudo isso, mas a gente pensa sim, porque tem um jogo grande pela frente, que é a última rodada e que chegue na última, a gente esteja tranquilo e classificado. Tchau! Tchau!